Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre a Igreja Medieval. E aqui, pessoal, a gente tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que ela é um dos templos mais importantes da nossa sociedade brasileira atual, certo, pessoal? E como será que o catolicismo chega através de nós, certo? O cristianismo chega através de portugueses, né, que vão trazer esta fé cristã ali muito presente na Europa, desde a Idade Média, durante toda a Idade Média vai ser muito presente a cristianização ali na Europa e vai ser trazido para nós, né? E aqui a gente tem uma das igrejas mais visitadas do Brasil atualmente, mais conhecidas também, que é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E quais são as origens da Igreja Católica, né? Com o fim do Império Romano, a Igreja Católica vai ser praticamente a única instituição ali que ela vai se manter, né? A gente vai ter o fim do Império Romano, mas a Igreja Católica que vai ter seu surgimento oficial lá no Império Romano, ela vai perdurar, ela vai se manter com as conversões também dos povos germânicos, beleza, galera? E como que vai se dar esses momentos? Em 313 d.C., a gente vai ter o Édito de Milão, né, que o Imperador Constantino, ele vai parar de perseguir, ele vai se converter ao cristianismo, ele é o primeiro Imperador Romano que se converte ao cristianismo, ele vai permitir o culto dos cristãos, então os cristãos eles não vão ser mais perseguidos pelo Império Romano, certo? E em 395, o outro Imperador, o Teodósio, ele vai tornar então o cristianismo a religião oficial do Império. Muitas pessoas vão começar a se tornar cristão, o cristianismo vai crescer dentro do Império e com isso a gente vai ter então o Teodósio tomando essa atitude de tornar o cristianismo oficial do Império Romano. E em 476 vai ocorrer o fim do Império Romano, mas não o fim da Igreja e não o fim do cristianismo. Pelo contrário, o cristianismo vai crescer neste período, vai se fortificar neste período. E a gente vai ter o patrimônio da Igreja, a Igreja vai enriquecer, né, vai ter vários patrimônios durante a Idade Média, certo? E isso vai acontecer principalmente através de doações de quem não tinha herdeiro, né, então alguém que tinha grandes posses, não tinha herdeiros, acabava doando para a Igreja suas terras e os seus bens valiosos, tá? E o poder do Papa, pessoal, o Papa, ele vai ser considerado lá, a sua origem vai ser considerada lá em Pedro, né, pelo catolicismo. Entende-se que depois de Pedro, primeiro bispo, a gente vai ter uma sequência de líderes religiosos, líderes da Igreja e o Papa, ele vai influenciar também no poder político, além do poder religioso, certo? E a gente vai ter a divisão, então, do clero em clero secular e clero regular, tá? Então a gente vai ter o clero secular e o clero regular. A gente vai ter a alta, o alto clero e o baixo clero. E a gente vai ter o importante papel dos monges aqui, neste momento, para a preservação do intelecto. Os grandes centros intelectuais da Europa serão nos mosteiros, tá bom, pessoal? E uma coisa muito importante também neste período vai ser a criação das ordens religiosas. E aqui eu trouxe a imagem de São Francisco de Assis e a imagem dos beneditinos, certo? A gente tem até a medalhinha de São Bento, atualmente, que tem origem ali nesta ordem religiosa, que são uma das duas mais conhecidas ordens religiosas, né? A franciscana e a ordem beneditina, certo, pessoal? Então é isso. Neste vídeo nós falamos sobre a Igreja Católica Medieval. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!